No vídeo de hoje, nós somos aqui para jogar Run From The Pony Factory! Isso mesmo! Uh, e olha só, pessoal, a gente tá num avião, ó! Muito legal! Tá tendo ali uma tempestade, então bora ver o que vai acontecer! Começou, pessoal! E olha só eu, sou tão pequenininha! Nossa! Raio de trovões! Meu Deus, gente! Quantas Twilight Sparkles! E elas tão do mal, Ju! Então, o quê? Várias! Meu Deus! E o nosso avião caiu ali na fábrica de pôneis, pessoal! Nossa, vai dar muito ruim essa história, gente! Ih, não sei, não se eu gostei, pessoal! A Twilight não parecia estar bem, né? Com certeza não! Bem-vindos! Muito obrigada! Tá aqui... Onde a gente tá aqui? Olá, eu sou o Andrew, eu estou aqui para te ajudar com esse lugar perigoso! Ok, Andrew! Você vê essa seta verde gigante? A gente tem que ir lá! Ah, beleza! Tá, ele falou assim, para a gente derrubar essa lâmpada aqui, para a gente conseguir sair daqui! Ah, tá! Bate! Ai! Caiu na minha cabeça, gente! Boa! E aqui eu vi que tinha a Apple Jack! Olha lá, gente, a Apple Jack! Nossa, tô vendo! Mas ela tá bem onde é a seta! Aêêêê! Então... Olha! Nossa! Meu Deus, gente! Ai, mãe! Elas estão todas do mal, é isso mesmo! Ai! Ela não faz Parkour não, né? Gente, olha, parece um dinossauro! Tá, mãe, aqui, ó! Gente... Ah, tem que clicar aqui! Sim, eu cliquei, agora continua pra cá, ó! Que loucura! Que legal! A fábrica de pônes doida! Ai, meu Deus! Aqui, nossa! Que isso, gente? My little pony, my little pony... Tem aqui um F, gente! Ah, será que é pra rejogar o checkpoint, caso você queira, depois? Ah, deve ser, que apareceu umas ceninhas, né? É, então, daí ele tem ali pra clicar no play, tá bom! Vou pegar aqui, ó, um pé de cabra, a gente quebra aqui e cai! Tá bom! E cadê? Ah, pra cá, pra cá, não tinha visto! Checkpoint! Boa! É bem intuitivo, pessoal, ele mostra onde a gente tem que ir, né? Sim, bem facinho, né? Apertou aqui, fez parkour! Ah, daí aperta aqui... Ah, tá, pra cá, pra ativar o outro! Daí a gente veio para cá... Meu Deus, eu quase caí! Por que que tinha uma escada ali? Uma escada aonde? Ah, não, uma escada não, é por onde a gente veio! Ah, tá! A tubulação! Quase caí, escorreguei! Abri! Minha bota tá um pouco lisa hoje! Ah! Ué, senhora! Gente, o que tá acontecendo comigo? É, só saber! É que eu engraxei a minha bota, gente, e ela tá escorregadia, sabe? A mãe limpou a bota dela, pessoal, e esqueceu de secar, entendeu? Nunca limpa, daí quando limpa tá o quê? Né? Lisa! Ó, a gente tem que desligar, mãe, esse ventilador, senão o ventilador vai matar a gente, né? Beleza! Então beleza, a gente vem aqui... Desliguei! Também vou desligar... Desliguei? Tá ligado ainda? É! Ah, será que agora tá indo pro outro lado? Ao invés de tá puxando, ele tá te empurrando? Ah, eu caí! É speed, é speed! Ah, beleza, consegui! Muito fácil! Aperta o botão... É fácil, eu só não prestei atenção, gente, aqui no speed, e caí! Tadinha, pessoal, das pôneis, né? Então... Gente, eu gostava muito de assistir My Little Pony, era muito divertido! Ai, sim, gente, é muito fofinho! É um show muito bom, pessoal, é? Eu gostava! Ainda gosto! Ai! Aqui, mãe, vem! Ainda gosto! Ainda gosto, é muito divertido! Sim, gente! Ó, tem uma cutscene aqui! Tá, o que tá acontecendo? Garotinho... Tem alguém quebrando... Ai, pô, o Jack voltou! De novo! Tá, ele tá falando que tem armas de... Tem partes da arma de granada! Tá bom, ele falou que se a gente conseguir pegar tudo, a gente vai poder matar o monstro e a gente vai conseguir abrir aqui! Ah, beleza! Ó, consegui mais um... Mais uma cena... Ah, você já tá pegando já? Não, aqui ó, consegui uma cena! Mãe, é pra escapar! Aonde? Aqui! Aqui! Tá, segue a seta! 3, 2, 1 e vai! Vai aonde? Aaaah! Eu tô seguindo a seta aqui, ó, eu fui por cima! Por cima? É! Por cima! Por que que eu caí? Tinha uma seta! Por que que eu caí? Você mesmo falou, segue a seta, e eu fui seguir, gente! Então, gente, é... A Ju mesmo fala e faz errado! Pra cá... Não, eu queria... Eu queria, mãe, diversão, entendeu? Ah, você queria animação ali, né? Isso! Correr risco da Applejack te pegar! Isso, um pouquinho mais de adrenalina, entendeu? Ah, gente... Pra deixar mais divertida essa aventura! Uma aventura! Hahaha! Ih! Falei da Juca aí! Caiu? Meu Deus do céu! Ah, mas tá tranquila, né? Meu Deus! Aí, subi! Ela nem te viu! Viu? Claro que viu! Ela tava correndo atrás de mim! Aqui, ó! Tem a granada! Nossa, eu tô vendo! Você tá atirando nela! Olha lá! Cadê ela? Será que você matar ela daí funciona pra mim também? Ai, não! Eu caí! Caiu, Ju! Não! Continua atirando! Socorro! Aqui, mais um? Aê! Nossa! Será que eu consigo agora minha arma? Consegui minha arma! Gente, consegui! Aquela lá tomada não seja a Applejack da verdade, né? Aiá! 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 Nossa! Ela me matou! Ela te matou? Aham! Você acredita nisso? Me espera! Ah! Ah, eu já falei com ele sobre isso, e agora? Como é que eu abro? Tem alguma chave? Aqui tem que acertar aqui também, né? E foi! Ah, tem que acertar ali? E foi! Aí, foi! Aaaah! Eu achei que precisava de uma chave! Boa, mames! Beleza! E agora? Quem vai tá correndo atrás da gente? Ih, vai ter um monstro da tubulação! Aaaah! Gente, é Rete! Meu Deus, corre, mãe! Eu acho tão difícil falar esse nome! Eu nem tento, gente! A raridade! Tem muitas! Aaaah! Tem muita raridade! Aaaah! Vem com a tua granada, mãe! Nossa! Nossa! Cadê você, Ju? Gente, o que aconteceu com elas? O que aconteceu com a amizade? Nossa, tem muitas, muitas! Meu Deus! Gente! Nossa, acertei na cabeça da Ju! Tem muitas! Esse lugar tá lotado, Ju, você viu? Então... Gente, quando elas morrem, elas fazem barulho muito engraçado! Engraçado, assustador, isso sim! Ai, a gente tá na cozinha! É tipo isso! Eu acho que acabou, hein! Tá, fui pro próximo! Tem um elevador aqui, caí! Alô, garotinho! Olá, senhor, tudo bom? Vamos ver... A gente precisa achar a chave do elevador! Eu vou procurar por aqui e você procura ali na sala de jantar. Tá, beleza! Ai, eu faço tudo, né? É a Pinkie Pie, gente? Fechou! Olha, ela errou! Nossa, gente, coitada dela! Pegou aqui a fitinha... Fechou a porta, pessoal! Eu vou virar jantar! Ah não, Ju! Meu Deus, gente! Não! Você viu ela preparando a sopa, Ju? Eu vi! Mãe! O quê? Socorro! Calma que ela ainda não apareceu pra mim ainda! Meu Deus! Nossa, você é gigante! O que eu faço? E a risada que eu tô fazendo era dela! O que eu faço, gente? Atira nela! Só atira? É! Ah! Meu Deus! Aaaaaaah! Ela não morreu! Ah tá, eu quebrei, eu quebrei o shield dela! Ah, beleza, agora ela tá morrendo! Gente, ela é gigante! Meu Deus! E ela tá com um facão na mão! Meu Deus, ela pulou em cima de mim! É, senhora... Ju, ela tem muita vida! Então, eu tô morrendo! Nossa... Não é ela, sou eu, gente! Aaaaaaah! Ela vai pular em cima de mim! Sai fora! Mãe, ela tem muita vida! Muita vida! Uh! Ela tá correndo atrás de mim! Sai fora! Gente, coitada da Pinkie Pie! Pinkie Pie! Para, Pinkie Pie! Gente, coloca nos comentários aí qual que é a sua boine favorita! Não do Noah, do Pinkie! A minha é a Twilight, pessoal, porque ela é roxa! Sim! Ai, ai! Vai! Gente, eu não tenho uma favorita porque... Você nunca assistiu tudo, né, mami? Eu acho que eu nunca assisti tudo! Não sei direito a história! Então, eu já assisti bastante, pessoal! Porque a hora dessa eu vou assistir! Hahaha! Eu e a Ju, de vez em quando, a gente assistia uns filmes antigos, gente! É! Da Infância e por aí vai! Acho que eu matei, hein! Vai! Matou? Pera, calma, falta só! Meu nome! Acho que só mais uns dois, vai! Mais uns dois tirinhos! Morreu! Morreu? Uh, gente! A chave tá quebrada! Nossa! Será que isso vai ser um problema? Cansativo, hein! Você matou ela também? Ai, consegui, consegui! Aham! Vem, mãe! Achei a chave! Boa! Hahaha! Nossa, me deu uma canseira! Então, a gente ia ficar correndo! Tá, agora a gente entrou dentro do elevador! Ok! E aí, moço? E aí, moço? Tá, gente, né? Só fica dando instruções! Ih! Que que é esse? Quem que tá furando tudo? Será que é uma fone? Gente! Não sei! Caiu! Nossa! Já era! Agora a gente tem que fazer um parkour, hein, mãe! Sim! Ó, ali está a entrada para o laboratório, a gente precisa achar um card pra poder abrir. Ok! Ok! Então a gente pula aqui, cuidado com o laser, mãe! Ah, a Ju já se mandou, gente! Uh! Tem que esperar! Aê! Espera! Opa! Boa! Nossa! Ponto a granada? Ah, você deu um cartão pra cá, tá, beleza! Aqui, mãe, tá o cartãozinho! Peguei! Pegou o cartão! Parece uma fita, gente! Parece, né? Uh! Pegar uma moedinha aqui também... E pronto! Abrei a porta! Boa! Gente, esse jogo é muito bem feito! É bem feito, né? Eu gostei! Nossa, e os personagens da Little Pony estão muito legais! Sim, elas estão bem legais! Tem assustador! Olha lá, é a Rarity, gente! Nossa, gente! Aqui elas estão todas modificadas! Quer dizer, só a difícil de falar... Só a Rarity! A Rarity! Gente, eu não consigo falar esse nome, sério! Tudo bem, mamis, a gente sabe o que você quer falar! Tem palavras em inglês que é muito difícil morrer! É difícil mesmo, pessoal, normal! Nossa, essa é uma das palavras difíceis, sério! E boa! Conseguiu! Sim! Nossa, Ju! Esses pôneis monstros estão sendo criados em laboratório! Percebemos! É, a gente percebeu, senhor! É... Vem aqui... Ah não! Gente, morri de novo! Clica aqui... Não estou pró do parkour hoje! Por enquanto, eu acho que eu não morri, eu não lembro se morri de novo! E morri de novo! É, mãe, já... Meu Deus, gente, eu tô me tacando ali, não é possível! E boa! Passei pra próxima, mãe! Já foi? Já fui! Tô aqui no laboratório... Nossa, parece que tem muita coisa pra fazer, hein! Sério? Tchau! Vamos vir aqui, ó... Morri! Foi porque eu falei, gente! Ah, morreu! Falou da Disney! Tá, eu tô aqui no parkour ainda, tentando! Vai, você consegue, mãe! Nossa, é que tem que ficar esperando, né? Ele se mexer pra daí pular! Minha mãe não tá com paciência! E daí eu quero fazer rápido, gente! A prece inimiga da perfeição! Ah, quase que eu caí, verdade, mãe? Meu Deus, quase caí de novo, sério! Ó, esse aqui é o reator principal, a gente precisa desligar! Meu senhor, você fala muito rápido! Ó, pessoal, ele falou assim que aquele moço ali, ele tá muito brabo, né? Por isso que ele tá fazendo tudo, então a gente tem que desligar tudo! Fechou! E eu estou sei lá onde! Não tô nem entendendo mais, gente! Onde é que você tá, mãe? É, eu tô em algum lugar aqui! Olá, pessoal, ele! É brincadeira? Cadê você? Tudo bom, senhor? Eu vou... Eu não tô te vendo! Eu tô aqui, ó, eu tô te vendo! Ah, eu tô te vendo numa salinha! É, eu não tô numa salinha ainda, você quer que eu te espere? É, se você puder, rapidinho eu chego, gente! Sim, então eu vou esperar a mãoz aqui, gente! Gente! Aêêêêê! Cheguei! Chegou! Então bora continuar, mãe! Bora! Só não vai morrer, hein? Morri! Hã? O que você falou? É! Só não vai o quê? Só não vai o quê? É, então, a mãe não conseguiu, infelizmente... Aaah, sério, a Ju ficou me esperando e eu morro! Quando eu falo isso eu só escuto blá! Mas beleza, já passei agora! Pega a tua arma! Arma? Sim! Quando você subir aqui, ó, porque vai quebrar esses vidros... Ah, já peguei arma! E um monte de pônei vai vir pra cima de você. Nossa! Ah! Tá! Tá! Olá, pessoal, a Mamis está lutando contra fantasmas! Você também! Ela não tá atirando em nada! Deu certo! Ahá! Já achei, senhor! Boa! Ele tá com medo? Ih, ele vai soltar essa pônei, hein! Ixi, gente! Meu Deus! Ih, a pônei atacou ele! A pônei saiu correndo atrás dele! Eu apertei alguma coisa aqui... Será que eu tô desligando essa fábrica, hein? Eu acho! Deu dessa fábrica, gente! Ih, tá vermelho agora, hein, gente! Ih, vai dar ruim! Ficou quente, né, porque a gente tirou ali a ventilação! Tá ficando geladinho, ó, não sei o que tem ali dentro, né, mas foi isso! Aham! Tá, mãe, agora a gente pode voltar! O que será que vai acontecer? Voltar... Ah, tem que voltar! Isso! Aí abriu aqui, tem mais parkour, hein! Mais? Nossa, verdade! Cheio de laser agora! É um hobby, né, gente? Então tem que ter parkour! É, com certeza! É que o jogo tá tão bem feito, pessoal! Eu esqueci que era, achei que era um jogo de história! Aham, achei que era história, né! Então... Verdade! Tá muito legal isso! Nossa, mas que fábrica perigosa, pessoal! Sim! Ai! Mas fui esmagada! Nossa, eu também! Ainda bem que você... É, fui, na verdade... É! É, mames! Eu queria testar, pra ver como que era, entendeu? Ah, tá, pra ver se tá funcionando, né? É! Ué, mas... Ué, gente, quando sobe daí... Me esmaga, não entendi! É, gente, eu não sei o que ele falou, mas eu tirei aqui... Num negócio, destruiu tudo e eu caí! Ok! Sério? Ué, esse negócio fica me esmagando, Ju, não é possível! Ué, mãe, é só não deixar de esmagar! Ah, tá bom, então! É fácil, tem um tubarão aqui na lava, gente! Ué, olha que o negócio sobe! Ué, ele é muito rápido! Ai, eu não sabia que a ponte caía! Ah! Será que eu posso só ir passando, gente? Ou será que eu morro? Eu acho que eu consegui, boa! E se eu só passar... Não! Ah, tudo cai! Ué, onde que eu tô agora? Então, você vai cair aqui nessa caverna! Ih, tá chacoalhando tudo! Eu tô! Pera, 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 pera... Meu Deus! Tô entendendo nada, gente! Do nada a gente tá na lava! Que... O que aconteceu? Morri! Ah! Ih! Ué, um bicho me mordeu! Eu morri! Gente! Parece que é uma outra ponte! Não, parece que é um dinossauro! Olá! Pera! Não! Foi! E mordeu! Aí eu vou sair correndo! Nossa, não entendi, gente! E foi! Ah, gente! É a Fluttershy! Ai, eu morri! Esqueci de pular! Coitada, pessoal! Fluttershy! Fluttershy! É! Ela é a mais calminha, mãe! Ahhh! Gente, é gigante! Não tá tão calma, né, no caso, agora! Tá difícil essa parte, Ju! Ah! Gente! Tá, pessoal, vamo lá! Ih! Não tem como ver! Fluttershy, deixa eu fazer um negócio aqui, dá licença! Ah não! Eu pulei dentro da boca dela! Ai, não vi se ela aparecer! É vermelho, verde e laranja! Ai, quase, gente! Meu Deus, isso tá muito bem feito! Sério? Vermelho, verde e rosa! Ó, mamis! Eu não consigo! Primeiro ela vai numa... Na... Pedra vermelha, e daí ela vai na outra pedra, entendeu? Agora, quando você for pular de volta, você fica nessa primeira pedra! Ah, tá! Espera, daí ela vai destruir a da frente, daí você pula dois e espera! Entendeu? Ah, nossa! Tinha que ter esperado! É! 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 Gente! Babado! Meu Deus, tem muita Twilight Sparkle aqui, gente! Olha só! Ai, não! Sério, quando não é ela que me mata, gente, eu me jogo na lava! É, não faça isso, mamis! Aí! A lava é muito quente! COMPLETA! Ok... Eu tô conseguindo! Pra onde você vai? Ah, ela deu uma mãozada ali... Iiiiih! Agora ela vai aqui! E agora ela vai pra onde? Gente, eu tô pra fora da fábrica, mãe! Sério? Eu acho que eu vou fazer a minha batalha final, que geralmente tem Nobby! Ah, então você já vai escapar, e eu tô aqui sofrendo com a Fluttershyne! Gente! Ó, a... Nossa, desculpa, senhor, eu te cortei, mas ó, se eu passar por aqui, pessoal, eu acho que eu vou ter a batalha final. Mas eu vou esperar pela mamis, né, porque a gente tem que escapar juntas! Olha lá ela! TATATU! Finalmente, gente! Depois de um ano! Depois de anos esperando, ela chegou! Tá, o moço tá falando comigo aqui, eu vou pular, só pra ir mais rápido, gente! Isso, ó, mãe... Que a Júlia já viu! Entrei! Entramos! Gente! Nossa! Esse é o... Como que é o nome dele? Spike? Acho que era Spike, gente! Ixi, eu não conheço! Que gigante! Ou ele é um pônei? Meu Deus! Se for um pônei, pessoal, eu não lembro, não! Ai, meu Deus! Ih, eu tô parada aqui porque... 5 mil de vida! Nossa! Esse vai demorar pra matar, hein? Mãe! Meu Deus! Meu Deus! Ele tá com um shield! Ahhh! Gente do céu! Ele parou! Não, ele tá me tacando um monte de coisa com a mão dele, Ju! Então, ele também tava me atacando, mas tá tranquilo! Nossa, o que tá acontecendo com ele? O quê? Meu Deus! Tem um monte de pônei! Nem não! Um monte de Twilight! Meu Deus! Ahhh! Não apareceu um monte de Twilight pra você, não? Agora apareceu! Eu acho que eu matei ele! Elas tão caindo do céu! Gente! Ju, eu matei ele! Pera aí que eu ainda tô matando! E... Matei! Não, não matei não, menti! Tá em 200! Ué, Ju! Gente, que demora! Ahhh! Tira! Foi! Matei ele, pessoal! Boa, boa, boa! E agora? Ah! Abreu! A gente tem que ir pra cá, eu acho! Vitória! Uh! Tira essa arma da mão! Conseguimos aí! É, vamos tirar aqui a arminha! Olha lá a nossa van! Nossa! A fábrica explodiu, gente! A fábrica explodiu! Ah, que bom, né? Assim não vai ter mais monstros! Com certeza! Já era, acabou os pônei monstros! De pônei! Olha lá, a Ju se mandou! Tudo bom, senhor? Yeah! Obrigada! A gente conseguiu sair da fábrica! Ok! E aí? A voz dele, que engraçada... Amananamanamanamanamanamanamanão! Amananamanamanamanão! Tchutura tchuru! Ele tava falando antes, gente! É isso? Será? Sim! A gente conseguiu escapar, então a gente vai voltar aqui pra nossa casa, né? Com essa van assim, meio estranha, mas tudo bem! Pelo menos a gente conseguiu sair dessa fábrica muito doida! Isso mesmo! Então deixa o pessoal aí, espero que vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram, deixem o seu like, deixe um seu favorito e compartilho nas redes sociais! Eu sou o Jiu, tchauão! Tchau, galerinha!